MÚSICA Irra! 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 Hey, mal satisfação, meu mano. Sabe quando eu tô pisando aqui, tá ligado mano que o bagulho é muito louco e agora eu tô colando no duelo de MC. Cambylchica é bom, sabe né mano? Não иссica bagulho e eu vou falar assim, faz muito barulho quem tava com saudade, Thiago Krauklaimiz Jesus e geral, que era das batalhas, sabe que o bagulho agora não dá falha. Ninguém fez, tá ligado? Mas agora eu vou fazendo improvisado, danada. Também em casa, eu faço a rima que é boa e é improvisada, tá ligado? Que o bagulho é louco, mó satisfação e eu não dou pipoco Tava com saudade de colar, também de ser campeão Quando eu tô rimando eu sempre tô fazendo bonito Eu tô com o mic na mão, Bob, é mó satisfação Chega agora o mic mandando improvisação Vai mic, moleque, zica Satisfação, ser campeão, com os moleque a rima é verdadeira Mas agora eu não entendi porque os três tá com a coleira Aê, cê sabe que é só uma brincadeira Por isso eu vou fazendo a rima que é mais verdadeira Satisfação, rimar, aqui não proceder Mas, Krauk, você tem que voltar porque eu ainda tenho que espancar você Sinceramente, verso no senhor Sabe a merda, meu amigo Deixa eu explicar, meu mano, então toma a sua resposta Coleira, mas é os cachorros que as cachorras gostam Tá ligado? Então repara, mano, sem precipício Cuidado que me vencer sem jurado é difícil É, você tá ligado? Corrente brilha bem, relaxa, Mike Coleira daqui uns dois meses, cê vai tomar também Certeza, eu vou voltar pra te falar E cê tá ligado, meu mano E agora eu vou chegar pra improvisar Eu tô falando de corrente e não De outra fita, mano, eu sei que ele já tem Mas deixa eu fazer o freestyle, meu mano Rimando, eu já mando bem Mano, você tá ligado? Rimando, agora eu sou verdadeiro A maior sorte do Tiago Foi lázinho não ter ido no terceiro Sabe que o bagulho é louco, né mano? Pode crer, só que eu tava dando uma cara pra rimar Então a regal na história é você Eita, tá ligado? Mano, os caras atacam no fim do campeão Tem certo, meu Ô mano, os caras estão se atacando no fim do campeão Mano, queria agradecer primeiramente Todo mundo que chegou Que ficou até o final A gente tá aqui, mano, fazendo a rima Se esforçando Mas nada aconteceria se não fosse vocês, tá ligado? Então gratidão, mano O bagulho não é por hype, não é por nada Queria dar um papo, mano, de coração Queria dar um papo de coração Calma a boca, rombado Aí, queria dar um papo de coração, rapaziada Tá ligado? Muita gente, mano, hoje em dia Vê Krauk, vê Thiago, vê Leozinho Vê outros moleque aí Fazendo som Correndo atrás do sonho E acha que a gente ficou conhecido do nada Acha que a gente chegou Como muitos falam sem saber Que papai comprou tudo Não é assim, mano Aí, a organização não me deixa mentir A gente tá aqui, mano Desde a edição 3, 4, 7 Já tamo quase em qual edição nós tá? 135 135, mano Nós tá aqui desde as 10 primeiras Pra chegar uns invejosos pau no cu E falar que nós quer hype Vai tomar no seu cu Tá ligado? É isso, então, rapaziada O papel é o seguinte, mano Não alimentem tretas por hype Mesmo que eu tô envolvido em vários Não alimentem, tá ligado? Bagulho é o seguinte, mano Quem trampar consegue Se você quer rimar, bota a cara aqui Um dia você vai ser sorteado E vai ter a chance de dar seu melhor Então, mano Acredite em você acima de tudo E quem fala mal Deixa falando sozinho É nóis Tamo junto E na cama te espero Menina dos encantos Deixa eu te levar pro canto Seu gemido O melhor canto de você Nunca me canso Então desce, desce, desce Rebola e balança Sabe bem como provoca Sabe bem como me alcança Então mexe, mexe, mexe Balança e rebola Viciada nessa arte reprovada Não é isso